Olá meus amigos e minhas amigas, seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje o tema é Nunca fiz concurso, é possível passar no BGE? Então já deixa seu like, beleza? Lembrando que eu sou pedreiro, só que também sou formando em pedagogia, beleza? Então hoje nós vamos discutir sobre este tema aqui. Mas antes de iniciar o vídeo, já quero te pedir, deixa seu like, porque o like ajuda bastante você deixando o like. O Youtube entende que você gostou do vídeo e assim vai mandar este vídeo para demais e demais pessoas e assim o canal irá crescer. O canal crescendo também você irá ganhar, porque nós iremos trazer mais coisas novas para o canal. Belezinha? Então já deixou seu like e também comente aí embaixo o que você mais tem medo no dia da prova, para que a gente possamos te ajudar. Então vamos lá pessoal, a resposta para esta pergunta é simples. É sim possível você passar no BGE, mesmo sem nunca ter feito uma prova para concurso. Só que é o seguinte, tudo na vida tem a primeira vez. Você, é por isso que tudo tem a primeira vez na vida, minha mãe sempre dizia isso. Tudo na vida tem a sua primeira vez. Então é, nunca ter passado em uma prova não é preocupação, porque querendo ou não, num momento ou em outro, você vai, em algum momento, vai conseguir passar. Beleza? Até o William Douglas, que é o maior especialista em concursos públicos, ele teve a sua primeira aprovação. E se você ficar com receio, ah, não dá para me ir, eu não vou conseguir, e deixar essa oportunidade passar na sua vida, amanhã você pode se arrepender. Beleza? Só que também você tem que tomar cuidado em algumas coisinhas aqui. Como é a sua primeira vez, você deve pesquisar aí várias coisas sobre como se comportar no dia da prova, que temos vídeos aqui no canal. Você tem que estar por dentro de todo o processo do edital, horário de chegada, beleza? O que vai precisar levar, o que não pode levar, você tem que estar por dentro disso aí. Por quê? Uma pessoa que já tem costume em fazer provas de concurso, ele já vai sabendo para lá, já vai preparadinho do que é, do que vai precisar. Mas você que nunca fez, você é iniciante, você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer sua prova de concurso, para não pecar em 11. Minima coisa, porque muitas vezes o pessoal prepara 10, prepara 100% nas matérias e esquece dos mínimos detalhes, que está lá no edital, que é a outra uma caneta, que é o horário de chegada, quando chegar pode ser que os portões já fechou, né? Então, tem que tomar muito cuidado nisso aí. Sobre, ah, vai ser difícil a prova. Tudo isso aí tem um grau de dificuldade na vida, tudo. Mas se você preparar certinho, como você está preparando, você faz parte do nosso grupo lá, do IBGE, que o pessoal troca materiais, troca discussões, troca as ideias, você está preparando, você está preparando em sua casa, pelo YouTube, que eu também vou dar uma aula aqui, breve, breve, explicando como estudar apenas pelo YouTube e assim conseguir passar no IBGE. Lembrando que eu, quando eu passei no IBGE, eu só tinha passado em um concurso, que foi aqui da Prefeitura, daqui de São João das Missões. Só que, quando eu passei na Prefeitura de São João das Missões, eu nunca tinha feito nenhum concurso e fui lá na primeira vez, passei, e depois da segunda vez que eu prestei outro concurso, que foi para o IBGE, passei também. Então, sempre vai ter a primeira vez, e isso é lógico, isso que não tem erro. Agora, você tem que tomar cuidado, você tem que tomar cuidado, como eu falei, sobre grau de dificuldade, se você estiver preparado, não tem erro. Agora, o que você pode pegar é nem mínimos detalhes, como eu falei, horário, essas coisinhas mínimas, beleza? Mas se você estiver acompanhando o nosso canal, que nós vamos trazer aqui no edital, é quando vai ser lançado o edital, nós vamos trazer as coisas mais importantes sobre o edital, nós vamos trazer aqui o que levar no dia da prova, nós vamos trazer até a cor da caneta que você vai precisar levar, nós vamos trazer qual é a banca para você estudar esta banca, nós vamos trazer o que vai cair nas matérias para você estudar. Então, aqui nesse canal, vai estar tudo mastigadinho para você. É apenas você clicar no sininho, ativar o sininho, para que quando um vídeo chegar aí, você já está por dentro. Também, já tem centenas de vídeos aí gravados aí, daqui foi do ano passado, então você já maratona aí, beleza? Beleza, conhecimentos, técnicos do IBGE, tem de ética, tem tudo que você precisa para passar na prova sem dificuldade, mesmo sendo a primeira vez. Ah, Andrade, mas vai ser muito concorrido. Beleza, mas não é só você que vai estar lá, que vai ser a primeira vez que vai prestar um concurso. Ah, Andrade, mas será assim? Tem tantas pessoas lá que já prestou concurso, eu vou ser o único, nunca prestei concurso. E é realmente, pode ser que sim, mas como eu disse, nunca ter feito prova de concurso ou já ter feito duas, três, quatro, cinco vezes, não quer dizer nada de aprovação. O que vai te falar se você vai aprovar ou não é preparação, preparação. Não é grau de quantas provas eu já tenho histórico. Ah, já fiz dez provas para concurso, já fiz quinze provas para concurso. Tem pessoas que já fez dez provas e nunca passou. Não estamos dizendo que ele é ruim, é porque ele nunca preparou o tanto que o grau da prova precisa. E tem pessoas aí que da primeira vez que vai lá, vai lá e faz e passa, porque ele está preparado para o grau da prova que vai fazer. Então, esqueça disso, não se rebaixa por isso. Porque se você se rebaixar, já vai ser um ponto negativo para você. Se você ir para lá com a mentalidade que não vai conseguir, porque é a primeira vez que você faz prova, enquanto tem lá gente que já fez duas, três vezes, você realmente não vai conseguir. Porque o nosso cérebro, ele nos ouve. Nós falamos uma coisa e o nosso cérebro capita. Se você ir para lá com a cabeça baixa, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Você sai de lá e não consegue mesmo. Agora, se você for, eu vou lá dar o meu melhor. Agora, o resultado vai vir de acordo com a minha preparação. Também não vai existir milagre lá. Se você falar, vou passar, vou passar, vou passar sem preparar, não passa também não, viu? Não tem nada a ver com milagre. O que eu estou querendo dizer aqui é que você, além da preparação, tem que ter bom senso, tem que ter força de vontade, tem que ter uma mentalidade positiva para ver se o seu resultado seja positivo também e você venha conseguir uma vaga. Agora, só mentalidade positiva sem preparação não adianta nada. E preparação sem mentalidade positiva também é ruim. Porque muitas vezes você prepara tanto, mas sua mentalidade está falando, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Ah, você preparou, mas ainda faltou aquilo. Pessoal, toma muito cuidado que isso tenha um desgaste na hora da sua prova. Você prepara, mas a sua mentalidade não quer aceitar que você está preparado. E para quem faz concurso pela primeira vez é o que mais acontece. A pessoa está preparada, ela está sabendo que ela está preparada, mas a mentalidade dela está falando. Tem alguém melhor do que você aí. Tem alguém que vai passar. Tem alguém que, assim, você acaba esquecendo perguntas que você sabia. Quando você pega o gabarito e você fala, meu Deus, olha essa pergunta que eu errei. Eu preparei tanto, eu não tinha como eu errar. Mas foi o que? Mentalidade negativa que fez você esquecer do que você estudou. Então, além de preparação, tem que ter positividade. Positividade na hora da prova, para que assim você vai bem, beleza? E agora, como eu falei, primeira vez não é pecado. Você tem que ir lá prestar sua prova, dar o seu melhor, prepara, vai com positividade, que vai dar tudo certo. E você vai sair lá com uma vaga neste concurso do IBGE. Beleza? E eu espero vocês lá no próximo vídeo, que eu vou falar como você estudar pelo YouTube. Apenas pelo YouTube e conseguir passar, sim, no IBGE. Te espero lá, hein? Grande abraço.